271, na mansão do Salvador Lá na mansão do Salvador Não há jamais tripulação Nenhum pesar, nenhuma dor Queime a quebrante o coração Ali não há tristeza e dor Nenhum pesar, nenhuma frição Quando estiver morando lá Irei não há tripulação Pra mim é triste estar aqui Muito longe sim do Salvador Pois moram já com Ele ali Os alvos ver o Seu amor Ali não há tristeza e dor Nenhum pesar, nenhuma frição Quando estiver morando lá Irei não há tripulação Aleluia 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 Perfeito amor Encontrarei Lá na mansão Do meu Senhor Perfeito amor Aleluia 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 Lá na mansão Lá na mansão Ali não há tristeza e dor Nenhum pesar, nenhuma frição Quando estiver morando lá E reina o mar, tribulação Estando lá eu gozarei De toda a bênção divina Também com Cristo reinarei Lá na sua glória eterna Ali não há tristeza e dor Nem um pesar, nem aflição Quando estiver morando lá Direi não há tribulação Ali não há tristeza e dor Nem um pesar, nem aflição Quando estiver morando lá Direi não há tribulação Ali não há tribulação Da sua glória eterna Não há mobilize irem